Olha, o governo federal apresentou um orçamento para o próximo ano que prevê o aumento de R$ 97,00 no valor do salário mínimo. Esse valor consta no projeto de lei orçamentária anual que deve ser atualizado até o fim do ano. R$ 1.509,00. Este foi o novo valor proposto para o salário mínimo, que já deve entrar em vigor no próximo ano. Um aumento de 6,87%. Valor esse que não agradou os trabalhadores. Todo aumento é bem-vindo, agora a gente precisa de mais. É muito mais importante você ter uma valorização mais para o nosso trabalhador. Eu acho que poderia ser um pouco mais. Trabalhamos demais, ganhamos pouco. A proposta do Executivo já está no projeto de lei orçamentária anual e foi enviada para o Congresso Nacional para a votação do Parlamento. Enquanto isso, os especialistas já começam a analisar o reajuste do salário mínimo, que alcançou uma margem bem superior ao patamar da inflação. Quando o governo anuncia um aumento salarial acima da projeção inflacionária, é o ideal. É mais do que o ideal, que é o anúncio que o governo está fazendo. Quando a gente percebe que é um aumento superior à inflação, é tudo que o trabalhador precisa. Que o dinheiro aumente acima das perdas. E quando a gente fala em inflação, é bom a gente citar, inflação significa aquele bichinho que come seu dinheiro sem você ver. É para onde seu dinheiro vai e você não percebe aonde está indo. Apesar do índice ter aumentado, na prática, o reajuste do salário mínimo vai ficar em torno de R$ 97,00 a mais. Um valor que para muitos não é tão alto, mas que deve impactar positivamente, principalmente as famílias mais vulneráveis. No entanto, é preciso ter planejamento financeiro para arcar com as despesas de acordo com o novo salário mínimo. Projeção, planos, planejamento lá para frente, não gaste antecipado. Continue fazendo seu equilíbrio financeiro, compre de acordo com as suas necessidades, use seu cartão de crédito de uma forma razoável, inteligente, controlada, mas não adianta você fazer cálculo com o dinheiro que ainda não chegou na sua conta. Lembre, vou ressaltar mais uma vez, projeção do governo significa que é uma perspectiva, uma possibilidade que você vai ganhar esse dinheiro. Então, agora, não comece a gastar sem ver a cor do dinheiro. Controle-se, porque se o salário realmente aumentar para R$ 1.509,00, como tudo indica, aí sim você começa a poupar um pouco mais, guarda esse R$ 97,00, faz uma poupança diferenciada, paga as dívidas atrasadas e assim sucessivamente. Obrigado. 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 Obrigado.